Ser ou parecer que imaginas não vai me fazer a dona da tua vida Se não me olhas, baby Muito eu tentei falar que bem não tu para te tirar Desse grande vazio que te faz tão frio, baby Sei que talvez esse dia tudo acontecerá Mas é que meus sonhos sempre estarás Como uma luz que me ilumina e ao despertar Quero te ver me abraçar, eu Sei que o coração bate mais forte, mais que o motor Sei que não sabes nada de mim Mas ainda vou te alcançar, amor Quando consegui chegar junto a ti Eu congelei, os nervos me matavam Mas não disse nada, baby Quando decidi um dia te falar Deve passar, o outro é bem contente Não era o momento, baby E o sol segue o ser que estou louca Tão apaixonada Mas é que meus sonhos sempre estarás Como uma luz que me ilumina e ao despertar Quero te ver me abraçar, eu Sei que o coração bate mais forte, mais que o motor Sei que não sabes nada de mim Sei que não sabes nada de mim Mas ainda vou te alcançar, amor Compre e você ABLE ABLE A engraçada ABLE ABLE ERSU ABLE BEL ABLE Obrigado.